Sabe quem eu sou, cumpadi? Vimídecox! Tá maluco? Eu sou sinistro, neguinho. Tá maluco? Como é que tu fala assim comigo? Você tem que conhecer? Vou de maluco, sou irmão e cola as gatas será Mirce, eu sou de Fortaleza Vou de maluco, sou irmão e cola as gatas será Eu vou curtir em Fortaleza Vou pretexto irmão, bota um do bom Gate style, som de baile, estronda na mente das menina, menina faceira Me espera que eu tô chegando desde segunda-feira Quem mandou na mente, contando as horas, né, pra tá presente Com você presente, nenhum palmo entre a gente O bagulho quente, tá nos meus olhos e os meus olhos não mentem Adoro ver você sorrir, tá massa e grata, ó, eu vim pra curtir O negro na brasa, né, afim do canto assim, do canto assim, ó Do canto assim, só pra curtir, ó Onde rola o sonho, vou em colas gata, será? Eu vou curtir em Fortaleza, onde rola o sonho, vou em colas gata, será? Eu vou curtir em Fortaleza, deixa a curva traço, que o que tu vai sacudir No compasso e mesmo passo, eu faço, vem me seguir DJ Bom vai tocar, que Bom vai pedir E quando o som parar, vai botar pra repetir Porque é reality, quando eu faço o reading Que bom, você diz, ó, nunca escutei assim Pô, que bagulho bom, é o chapá do dom Costa, costa, um homem, tocha, um homem, rocha, galo, sensação Esse life é roça a ladrão Vive agora e comemora pra me encontrar o refrão O malvado, muito malvado Onde rola o sonho, vou em colas gata, será? Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho, vou em colas gata, será? Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho, vou em colas gata, será? Eu vou curtir em Fortaleza Amarra e portar, cordão de ouro Tchuan Tchue é o perfume Só bebe Red Bull misturado com Absolute Amarola com a novinha Só de uísque, Black Label Debochando da cara da outra Tirando onda do lado do preto Sou um cara problemático Olha só que coisa louca Tô trocando de buceta Igual eu troco de roupa Relíquia da gelíquia No morro ou na favela Se ela entrar no teu caminho Nós corta o cabelo dela Ela é meu caso antigo Isso é problema meu Pode ficar tranquila, novinha Meu peru é todo teu Moleque bandido, moleque bandido Não querendo compromisso Se eu como tuas amiga Ninguém tem nada com isso Quecaô, quecaô Não me compra dinheiro Muito menos o seu Quecaô Meu lema é gastar E comer todas bandidas Do P.K.O Do P.K.O Não ligo pra dinheiro Muito menos pro amor Do P.K.O Eu não quero intriga Meu lema é gastar E comer todas bandidas Nós só porta lançamento Nós já tema R6 Meu coração é grande E cabe todas vocês E com toda elegância De uma classe executiva Mal a Chevrolet lançou Nós já tema captiva O futuro a Deus pertence Nós brindamos o presente Hoje eu vou me mudar O humor é na sua mente O bagulho é envolvente Nós estoura um champanhe Mas Obrigado.